Hoje eu estou com Marininha Um pequeno grande fenômeno que temos aqui na Petit Dance E eu postei um vídeo dela, um antes e depois De 5 anos atrás Que foi assim que ela começou o balé aqui na Petit Dance E eu postei no Instagram Aliás, quem não segue no Instagram, segue lá E aí fez o maior sucesso Eu falei, vou fazer um vídeo pro YouTube mostrando a coreografia completa Esse vídeo que eu vou mostrar, a Marininha tinha 10 anos E agora você tá com... 15 15 anos 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 21 22 E agora ela já dança Em festivais Nesse primeiro vídeo você fazia balé aqui na Petit Há quanto tempo? Fazia só um ano Eu comecei balé com nove e comecei Depois mais profissional com dez Coisas que mudaram claramente Nesse vídeo. Primeiro, Marininha Cresceu, obviamente A técnica evoluiu demais Visível, mas uma coisa que me chamou Muita atenção, expressão facial Marininha, conta pra gente o quanto Isso é importante pra você. Então, nesse Dia mesmo eu tava meio nervosa Que ia ser minha primeira apresentação Eu evolui muito na parte da Artística, né? Artística, é Porque também eu comecei a olhar mais Referências de balerinas que São famosas e eu comecei a prestar Atenção, como que elas fazem Como elas dançam, a forma Eu vi que tinha que mudar e tinha que dançar Mais, não fazer tanto Só técnica, técnica. Eu não tinha Muito, né? Mas mesmo assim, quando tinha Sim Agora chegou a hora das perguntas que vocês mandaram por Instagram E eu vou pra trás da câmera e ela vai ficar respondendo sozinha Qual variação você mais gostou de dançar? Então, a que eu mais gostei de dançar foi a última noite de balcões Que eu acho que foi a que eu mais me identifiquei Foi muito boa também pra eu poder treinar a outra parte Também o artístico, treinar bastante Também uma variação bem difícil E bem cansativa Tem que ter muito fôlego Então, acho que ajudou muito pra evoluir E foi a que eu mais gostei como um desafio também Qual sua ponta Gosto muito da Gainor E da Toshi Mas eu uso a Toshi pra fazer aula Porque ajuda a fortalecer o pé E tal, porque ela é mais dura E a Gainor eu acho mais confortável pra dançar E pra ensaiar Quantas horas de aula você faz por dia? A aula eu faço só uma hora e meia Mas eu faço todos os dias E também tem os ensaios, né? Tem ensaios de solo Que normalmente umas duas ou três vezes na semana Tem ensaios de grupo que são três vezes na semana Você pretende ser bailarina profissional? Sim, com certeza Se eu não quisesse, eu nunca varia todos os dias Que ocupa muito tempo É muito exigente Você fica nervosa pra dançar no palco ainda? É claro que todo mundo sempre vai sentir um nervoso Uma ansiedade E você mostrar pro público Passar uma energia Mostrar pro público que Você não está nervosa Mostrar confiança Que eu acho que isso sempre Ajuda muito as pessoas a gostarem de você É divertido, né? Você dançar só pensando em se divertir Em quantos anos você começou a usar sapatilha de ponta? Eu comecei com... Acho que 11 anos E eu comecei com o Diego Lima também Nessa sala ali Marina perguntou se você sempre teve facilidade de saltar Cada um sempre vai ter suas facilidades E o salto sim é uma das facilidades que eu tenho Claro que sempre eu estou trabalhando Durante todos esses anos Eu tento aprimorar ele cada vez mais E com muitas outras coisas Mas sempre vai ter a pessoa que ela gira muito Ela salta muito Sempre cada um vai ter suas facilidades E qual a sua dificuldade? Então eu tenho dificuldades assim Técnicas, né? Claro, como qualquer um de... Eu tenho de Andeor Que eu não tenho muita facilidade Mas eu estou trabalhando muito E também em questões de limpeza Tudo isso Mas eu também tenho uma dificuldade assim Que é física Que é... Eu não sou muito alta E acho que é importante falar isso, né? Porque nem todo mundo sempre vai ter... Nem me sento ou não vai ser perfeito Quanto você mede? Eu estou com 1,53 E eu ainda não farei de crescer Eu cresci mais tarde Mas mesmo assim Eu não imagino eu assim gigante, né? Mas também eu acho que você tem que levar isso Como sempre desafios para a sua vida Como que você conheceu o Petit? Então eu conheci... Eu acho que eu tinha uns 9 anos Eu estava bem no início do balé E minha mãe ela começou a se interessar, né? Porque como eu comecei o balé Ela queria entender mais do balé Então ela estava olhando o vídeo no YouTube E ela viu o vídeo da Mayara No Prix de Lausanne E aí minha mãe começou a pesquisar O que era o Prix, não sei o quê Aí viu que tinha ali Petit Danse, né? Que tinha postado esse vídeo E aí minha mãe pensou Pô, essa escola deve ser boa, né? A variação Foi isso E a gente procurou a Petit Danse Qual a variação que você vai dançar no que vem? Então eu vou dançar um Grampa Dedê Dessa vez Vai ser o Grampa Dedê de La Fille E eu vou dançar com o Júlio Ana Bia perguntou Você gasta muito dinheiro com competições? O balé, eu acho que é uma coisa que você sempre tem que estar investindo E gastar muito E com competições sim Porque tem que pagar inscrição, pagar não sei o quê Roupa, tem mil coisas pra pagar Então, claro Nem dá pra fazer vaquinha Dá pra vender espirra Brigadeira no sinal Dá um jeito aí pra conseguir Ela tá falando aqui que essa ponta que ela usa custa mil reais Aqui no Brasil ela já tá mil reais Mas também tem pontas mais baratas É, tem Exemplo a Toshi Essas da Só Dança Capete Essa é uma que dura mais Então por isso que ela é mais famosa Por isso que estão dizendo que a Gayna Mais é bem cara Gente, eu acho impossível a Marininha não chegar num lugar bem promissor Porque além de talentosa Ela é muito, muito disciplinada É muito lindo de vê-la dançando Hipnotiza mesmo Não tem como A pessoa fica ali prestando atenção E é isso Espero que vocês tenham gostado Das respostas Das dicas E do antes e depois Gostou do vídeo? Curte e assina o canal, tá? Por favor Então é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Últimas dicas aqui Chama as pessoas pra fazer o curso de férias com a gente Sim, gente Vem fazer curso de férias Que a gente sempre tem todo ano E é muito legal Sempre a gente Eles contratam, né? Professores diferentes E é muito legal se fazerem Vem fazer Você vai fazer? Você sempre faz, né? Tchau 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 Obrigado.